Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 162 do Enem de 2014 PPL. A vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal por onde passa a água, pela velocidade da água em metros por hora. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R cuja vazão da água enche o reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio da tubulação, então deve duplicar o raio da tubulação mantendo a velocidade da água e o mesmo material. Qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação às novas normas? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual vai ser o tempo esperado para encher o mesmo reservatório. Então o que eu tenho? Se liga na dica. Então basicamente eu vou ter um reservatório e esse reservatório vai estar sendo alimentado por uma tubulação. Só que eles vão trocar a tubulação e eles vão utilizar uma que o raio vai estar duplicado. Então eu quero saber quanto tempo com essa tubulação do raio duplicado ele vai conseguir encher o reservatório. Então como que eu faço isso? Basicamente o que eu sei? Eu sei que vazão, segundo o que o exercício fala, a vazão é o que? Ela é o produto da seção transversal, que é a área, pela velocidade da água. Então eu multiplico por V. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a vazão inicial é o que? Ela é π que multiplica o raio inicial ao quadrado e multiplica a velocidade. Isso aqui é a minha área. Só que eu vou ter uma vazão final, que vai ser a vazão depois do raio duplicar. Então eu vou ter π que multiplica o raio final ao quadrado e a velocidade. Mas eu sei o que? Eu sei que o raio final, se liga na dica, o raio final ele é duas vezes o raio inicial, certo? É duas vezes o raio inicial. Então o que eu faço? Eu vou substituir isso aqui. Eu vou ter então que o volume final, no caso a vazão final, ela é o que? Ela é π que multiplica 2 vezes o raio inicial ao quadrado e isso multiplica a velocidade. Então se eu observar, o que eu vou ter? Eu vou ter vazão final, ela é igual a π que multiplica 4, porque 2 ao quadrado é 4, que multiplica o raio inicial ao quadrado, vezes o V. Esse 4 eu posso passar dividindo. Então VF sobre 4 é igual o que? É igual a π que multiplica o raio inicial ao quadrado, que multiplica a V. Isso daqui, meus caros, isso aqui, meus queridos, é justamente a vazão inicial. Então o que eu posso mostrar? A vazão final dividido por 4 é igual a vazão inicial. Então basicamente essa relação aqui pode me dizer o que? Pode me dizer que a vazão final, ela tem uma velocidade 4 vezes maior, tá? Porque basicamente aqui, você pega a vazão e divide por 4, você vai ter igual a vazão inicial. Então a vazão final, ela é 4 vezes maior. Se ela é 4 vezes maior e aqui o meu tempo era de 4 horas, então o meu tempo final vai ser 4 dividido por 4, já que a vazão final vai ser 4 vezes maior, ou seja, vai ser 4 vezes mais rápido. Então vai dividir por 4 o seu tempo, que no caso então vai ser 1 hora. Portanto a alternativa correta é justamente a alternativa A. Então é isso, curiosidade, o exercício é uma mão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.